Hoje no mundo de Minecraft, o personagem de anime que eu desenhar, eu vou me transformar E vou utilizar ele pra lutar contra inimigos muito poderosos Então, bora pro vídeo Então bora lá, meu parceiro Shin Que hoje a gente vai ter um desafio e eu vou ganhar de você, cara Hoje eu tô com a competitividade alta, mano Por que você tá com a competitividade alta? Cara, porque sim, mas você sabe qual vai ser o vídeo de hoje? Mano, qual? Fala aí o motivo Tudo que a gente desenhar, a gente vai ganhar aqui no Minecraft Porém, a gente vai ter apenas 3 minutos 3 minutos pra desenhar, 1 desenho Não, não, vamos dificultando 1 minuto pra fazer o primeiro, 2 minutos pra fazer o segundo e 3 minutos pra fazer o terceiro Não era certo se é o contrário É verdade, né, mas tá Você me quebrou nos argumentos Então, pelo bom senso, vamos fazer o contrário, galera Primeira rodada, 3 minutos, segura a rodada, 2 minutos E a última rodada, 1 minuto Só que assim, Shin, aqui, como você pode estar vendo, tem vários personagens, certo? Sim, sim Na primeira rodada, a gente só vai poder desenhar o Deku, o Vegeta e o Akasa Porque são personagens raros Aí, na segunda, a gente vai poder desenhar o Broly, o Luffy ou o Rengoku Que, no caso, são personagens lendários Tá, ok Eu acho que já até sei qual que eu vou desenhar daqui já Mano, o Luffy é meu, cara Não, não, nem bem, nem bem Ó, e aqui, a gente vai desenhar os míticos Que, no caso, é o Goku com extinto, que ele é mítico Saitama Eu sei que você tá tampando aí, tá? E o Gojo Mas tá bom, já que eu já expliquei aqui Vamos, então, pra parte do desenho? Então, bora Beleza, Shin A partir de agora, está valendo os 3 minutos Tá valendo? Tá valendo os 3 minutos Cara, eu vou tentar fazer um personagem Que eu gosto muito E eu sei que ele dá pra combar, cara Bom, como nós temos 3 minutos aqui Eu acho que eu vou fazer um desenho perfeitinho, até Você vai fazer um desenho perfeitinho, mano? É, eu só acho Calma lá, cara Cara, eu acho que perfeitinho eu não vou conseguir fazer Porque eu já tô fazendo um rosto do personagem Redondo Meu Deus Tá, mas vai ficar bom, vai ficar bom Confia que vai ficar bom Não há dica de qual personagem você tá fazendo? Mano, não Nossa! O quê? Eu descobri que eu não consigo pintar meu personagem, mano Por quê? Cara, não sei Tá, já descobriu por quê Tá, eu acho que o meu já tá pronta Sério? Sério Aí é só adicionar alguns músculos Mano, eu vou utilizar todo o meu tempo, velho Ah, pior que sei lá Boa, agora deu certo O meu personagem, você queria uma dica, né? Aham O meu personagem tem pintinha na cara, mano Nossa, já deu demais, hein? Fih, a gente só tem pouco segundo, Tim Nossa, calma lá Cadê? Cadê? Descobri agora Nossa, mas ele tem um cabelo Não, não deu Assim O meu tá ridiculamente feio Se o seu tá feio, imagina o meu Ah, imagina o meu, meu amigo Imagina o meu E já era, deu tempo Tá, aqui Eu não tinha pintado O meu personagem, mano É possível Meu Deus do céu, cara Bom, Shin O personagem que eu fiz foi o Izuku Midoriya, cara Ah, nossa É verdade, tem que as pintinhas na cara Entendi E eu fiz você Por que eu? Aqui, ó, calvão Mano, eu não sou calvão Eu vou ganhar só por conta que você me chamou de calvo Já virei um ano foral E Shin Nossa, eu fui muito burro Por quê? Eu deveria ter desenhado ele com o cabelo amarelo desse Ele com o cabelo preto Ah, é, Shin Você se deu mal, mano Pode dar aquela brecha lá pra me usar O Saiyajin Ó, vou deixar usar apenas o Super Saiyajin Pode ser? Tá bom, tá bom Ok, pode ser, vai Prontinho, Shin Você está pronto? Estou pronto Então, recebo o meu soco Final Meu Deus, eu errei Você errou o Final Flash, parceira? Eu errei Toma 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 essa Nossa senhora Seu personagem é forte Mas você tomou quase todos os ataques do meu Mano, você acertou Ah, mano, olha esse dano Eu acho que eu vou ter que fazer isso Não vai Vou ter que me sacrificar Então eu vou te pegar no combo por enquanto Não vai dar tempo 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 Calma lá Ai, completei o combo Ah, deu tempo, né? Eu ainda estou no meu ataque Eu sei E eu estou voando Graças ao seu ataque Calma lá Não, não, não Crazy, não Eu vou aguentar Eu vou aguentar Eu vou aguentar Cara, quantas de vida você está? Você está perdendo muita vida, né? 130, 130 Eu também estou Nossa, eu estou tentando com o mesmo de vida, mano Será que estava o mesmo tempo? Cara, eu acho que não Mas eu estou sendo explodido no céu, mano Ufa! Aguentei Quanto de vida? Não vou falar Você tem que estar com muito pouco, mano Ai Não, não, nem muito pouco Oxi, está correndo por quê? Eu não estou correndo, não, mano Calma Peguei Não peguei Pegou, não Toma Mano, o Vegeta Eu acho que ele é super saiyajin É bem mais forte do que o Deku, cara Vai ser difícil de eu ganhar Claro, né? É o saiyajin A raça guerreira Toma, toma Toma Vai cair no combo Vai cair no combo Vai cair no combo Não, 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 não Não foge Quanto de vida? Quanto de vida? 85 de vida Nossa Calma Ah, xin Esse ataque é muito chato A gente está bem acirrado Mas já que você é os príncipes aí Vem, príncipezinho, pra porrada Sou príncipe Vegeta Nossa senhora Eu não estou enxergando nada Por conta do seu ataque Você está sendo muito combado É lógico que você está sendo combado E aí, quanto de vida é o rap seu? Nossa Calma E aí, parceiro Você vai ficar jogando fogo em mim mesmo? É lógico, né? Um dos melhores ataques Toma Toma Nossa, mano Pior que o Vegeta é chato, né? Pior que o Vegeta é bem chatzinho Meu Deus Tá, calma Que isso, xin Calma, calma Ai Espera aqui Espera um pouco Regenerar, calma Regenerar? Você tem regeneração? Não, não, ainda não Só no meu tração Ainda não? Ah, não Errou Eu errei meu ultimate, cara Vou esperar, vou esperar Você pergou Uxi Ah, tá, que susto Eu achou que tinha pego, né? Aham Pensava que tinha pego Bom, xin Você está com mais de 50 de vida ou menos? Estou com mais, estou com mais Mais de 50 de vida Mais de 60? Aham Então agora deu ruim Estou indo no chute com o Deku Toma, o Deku peitando o Vegeta na porrada Eu estou sem energia, ferro Agora você vai ter que vir na porrada Nossa, mas o Vegeta bate bem no soco, hein? Nossa É, eu acho que eu acho que Nossa, eu acho que eu estou sendo muito combado Calma Eu acho que não, hein? Minha energia não está recarregando Agora está Pô, tem que dar muito dano esse ataque Não vai, não vai, não vai E aí, quanto de vida aí, meu parceiro xin? Tem bastante Bastante ainda Bastante ainda? Bastante, bastante, bastante Bastante quanto? Nossa Cara, agora acabou minha energia Mano, se o Deku ganhar do Vegeta Eu vou ficar muito feliz Calma, calma, calma lá Calma lá que agora eu estou combando Calma lá que agora eu estou combando Cinco de vida Cinco de vida? Não, demorou Já que é cinco de vida Toma Bom, galera Na batalha está 1x0 para o Crazy Porém, no desenho É vocês que vão falar Quem ganhou esse primeiro desenho? O meu ou o do xin? Bom xin Está pronto para a segunda rodada, minha parceira? Não estou, não Estou bem triste Por que você está triste, cara? É um cara, eu perdi Era para mim ter ganhado Mas agora eu estou feliz Pensa pelo lado bom A gente vai poder fazer o Luffy O Rengoku Ou o Broly Mano, eu quero fazer o Luffy, mano Você não quer continuar com o Saiyajin de Broly, não, velho? Tá, pode ser Eu posso seguir com a raça do Saiyajin Pode seguir com a raça do Saiyajin? Aham Nossa, vai na raça do Saiyajin Olha o final Beleza, então Bora, então, desenhar Então, beleza, xin O tempo vai estar valendo A partir de agora Valendo dois minutos Meu Deus Para a gente estar fazendo O nosso personagem, cara Eu tenho uma mini ideia De como eu posso estar fazendo O meu parceiro Monkey de Luffy, mano Como? Falei, falei a dica Eu não vou te... Eita, eu não posso te falar, mano Mas para isso Eu tenho que fazer assim agora Opa Nossa, o meu tem que Estou muito concentradozinho Mano, o meu problema Mais é fazer o cabelo do Luffy Mas eu acho Que ficou bacana Eu acho que ficou bacana É só vir aqui e fazer assim, ó Calma aí Eu estou muito concentrado, xin Nossa Eu também estou muito concentrado Eu estou muito concentrado Cara, mas eu estou conseguindo fazer Eu estou conseguindo fazer Está conseguindo? Aham Eu sou muito ruim de desenhar no mouse Meu Deus do céu Acabei de perceber isso Cara, eu sou ruim de desenhar em tudo Ah, nossa O sorriso do Luffy Ficou muito bom, xin Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, você vai ver só na hora Ah, eu gostei do meu Luffy Nica, mano Eu não Eu não estou gostando do meu desenho, não Eu gostei do meu Luffy Nica O cabelo do Luffy Nica é branco, não é? É Ah, então Bom, xin Eu acho que eu já terminei meu desenho, cara Calma aí Eu estou para terminar aqui o meu Eu vou fazer só o narizinho Ih, já deu tempo Deu tempo Eu curti meu Luffy Nica, cara Eu curti meu Luffy Nica, véi De verdade Eu achei que isso iria pior Você não sabe o Madara? Ah, sério? Você fez o Madara? Não, eu não fiz o Madara Mas está parecido com o Madara Prontinho, xin Já estou aqui com o Luffy E também me transformando no modo Nica, cara Você conseguiu pegar seu Broly? No meu modo lendário Ah, vai ser uma batalha, hein? Bom, eu quero saber da opinião de vocês Quem vocês acham que ganharia numa batalha? Broly, um lendário super saiyajin Ou o Luffy no modo Nica? Bom, eu não sei quem ganharia Mas aí, xin Está ficando doidão aí, mano? Estou ficando malucão Está ficando maluco? É Eu quero ver se está se transformando Para a gente sair na porrada Você se transformou? Calma aí Estou pronto Estou demorou Um, dois, três Ah, você já está atacando? O cara não esperou a contagem? Sujo, toma O Broly não espera Ah, não espera mesmo, não? Nossa, o pior que o Broly é muito forte O pior que o Broly é muito forte Toma Você vai tomar O que é isso? Já estou com isso aqui Treze de vida Treze de vida? Nossa Beleza Toma um golpe aí Estou vendo você tomando dano Cadê você? Estou aí em cima, no teto Toma Você acabou de tomar tudo Toma Ah, é? Você vai ver o Luffy ficar gigante Mano, esse é o jeito que o Luffy corre É muito bom Calma aí, deixa eu ver Nossa, esse ataque dá muito dano, cara Sério? Aham Bom saber disso Ah, mas não vai ter problema não, cara Até porque eu seguro um raio na mão E acerto você aqui, ó Toma Mano, eu vou chamar o Broly pra porrada também, cara Ó o Luffy dando porrada no Broly Que isso? Que isso? Luffy saltitante venceu Nossa, Xim Mano, no PVP tá 2x0 pra mim Mas e aí, no desenho você se garante? Você não se garante não, Xim, no desenho? Não vou te responder Xim, eu estou pronto E você, meu amigo? Também tô pronto No seu já Tá, vamos Um, dois, três Valendo É apenas um minuto, tá, Xim? Tá bom, raio Já que é apenas um minuto, cara Eu vou ter que fazer o meu personagem muito rápido Só que o meu personagem, ele é meio problemático, mano Aqui é assim, aqui é assim Dá uma dica do que você tá fazendo Uma dica? Cara, eu não posso dar uma dica do que eu tô fazendo Deixa eu, posso tentar adivinhar Ele não enxerga Se ele não enxerga? Não, ele enxerga Ele enxerga Não, não Enxergar eu falo, tipo Não tem uma bandana atrapalhando ele Cara, não sei Você vai ter que descobrir Mas o meu personagem é bem troll Ai, acabei Acabou? Aham Acabei o meu também Mano, eu não entendi Não dá, não dá Tá um absurdo Tá um absurdo Meu Deus do céu Bora, bora pro Minecraft Bom, Xim Última rodada Eu estou com o nosso careca favorito Saitama Poxa, mas a skin não mudou em nada Tá igual? Como? Lógico que mudou Eu tô com a skin do Saitama Ah, você fez o Goju Eu fiz Falei que ia fazer o Goku E salve Bom, quando você falar já A gente luta então, Xim Tá bom, vai Um, dois, três E já Ah, mano, você é sujo Você é sujo Você é sujo Como você é sujo, cara Ah, mano O Goju é muito roubado, cara Acho que pra ganhar do Goju É só o Goku, mano Nossa senhora É muito dano, mano O bom que você tem É ter uma resistência gigantesca E toma Soco sério Ah, eu errei Eu errei o soco sério Eu errei o soco sério Vem um pouquinho perto de mim, cara Tipo, pra ver essa sequência de soco Nossa, eu errei tudo Tá bom Errou Pega no combo do Saitama Pega no combo do Saitama Olha o combo do Saitama Tá Poxa, galera Olha isso Ele comba muito rápido, cara Bom Isso daí arrancou bastante vida Arrancou demais Calma lá Agora tá na hora de eu ativar Minha forma secreta Ah, você vai ativar A forma dos seis olhos Nossa senhora Mas aí, Goju Não precisa estragar o mapa, não, cara Nossa Nossa senhora, mano Agora eu tô muito longe de você Calma aí que eu vou pular aí Beleza Nossa, eu errei Cara, impossível Impossível, mano Quer desistir? Desiste Não, não vou desistir nunca Mas pra ganhar do Goju, mano É só jogando muito Mas eu acho que os ataques do Saitama Dá mais dano Tomou? Ih, que isso? Já ganhei Olha aí É o homem de um suco só, galera Não tem jeito O Saitama acabou com o Satoru Goju, mano Já era Não tem jeito Ashen No PVP eu tive a sorte, mano Eu ganhei por sorte os três PVP Mas e no desenho? Você se garante no desenho ou não? Você nem usou Essa situação de domínio Ah, eu tinha esquecido E olha o dano que eu tomo Nessa situação de domínio E sabe o que você não usou? O Purple Usa o Purple em mim aqui Só pra você ver Calma lá Deixa eu ativar aqui É que você me bugou do seu ataque É sério? É sério Desce aí Vai, usa aí Usa aí Eu quero ver a situação de domínio Eu quero ver o Purple Eu quero ver o Purple Nossa, dá um dano legal Nossa, mas o Saitama é muito resistente, galera Muito resistente, cara Eu acho que o personagem mais apelão desse mod ainda É o Goku Ah, Curzi Oi Quer saber? Por quê? Tchau Ele até quitou, galera Ele até quitou Bom, no PVP eu ganhei Mas eu quero saber Qual foram os melhores desenhos Comenta aí pra eu ficar sabendo Então Vamos lá Vamos lá